Ah, para aquilo! A criança abre carro-me da estrada! Qualquer dia passa-lhe por cima! Ah, aquele carro já está ali estacionado há duas semanas! Cá, para mim foi roubado! Ah, aquele gajo de olhar pela janela! É mesmo Cusco! Ah, Miguel! Anda cá, Miguel! Oh, Miguel! Anda cá, Miguel! Que moço do carão! Anda cá, Miguel! Olha lá, Miguel! Olha lá o preto a fugir da polícia, Miguel! Agarrem-no! Não está nada a fugir da polícia! Até o homem só foi dar uma corrida até ter o smartphone no braço! Mas o smartphone o quê? O smartphone foi roubado, Miguel! Apague-no! Até mas se o smartphone fosse roubado, acha que o homem estava a correr na descontra? Até mas tu já sabes que os pretos roubam tudo na descontra! Oh, lá está você! Ainda por cima o homem vai com os auriculares nos ouvidos a ouvir música! Mas ele está a ouvir música porque já está a farto de ouvir as sirenes da polícia atrás dele, Miguel! Eu não estou a ouvir sirenes nenhuma! Mas não estás a ouvir o quê, Miguel? Estão a ver lá as suas! Não estás a ouvir? Então? Mas isso é você imitar! Mas foi o quê, Miguel? Desde quando há cá sei imitar sirenes? Então, por não saber imitar sirenes, é que eu sei que foi você! Sim, pá! E aqueles calções de licra que ele tem vestidos são meus, Miguel! Foi ele que me roubou dos tendales! São seus! Até nunca o vi com calções de licra vestidos! Ah, mas não a veste porque é só os ouço quando há pesca! Mas você nunca foi à pesca? Dá-me traça! Rouba a peixe no mercado e também conta! Então o avô deve ser o único ladrão que usa calções de licra! Mas é só o único ladrão aqui o quê, Miguel? O único ladrão aqui é ele! Na vez que os calções de licra é tímido a qualquer um! Os senhores vêm o volto do mangá e ficam lá cheias de medo! Não lembras do que é que me aconteceu lá no aqua show e os putos todos a fugirem? Os putos fugiram porque você andava lá no escorrega todo novo! Mas eles não fugiram por causa disso! Eles fugiram porque tinham pênis ereto! A ti acha isso bem? Andar lá de pênis ereto todo contente? Até que tu crees que é dar-se triste? Tu sabes há quanto tempo agora tinha uma ereção? A ti o que é que você ganhou com isso? Agora vai ter que pagar a multa! Quem devia pagar a multa era o preto! Porque foi ele que me amou os calços dos Stendhal! Olha para aquilo! Agora está ali os saltinhos! Até o homem está a treinar burpees! Mas está a treinar burpees o quê? Ele está a treinar os saltinhos! Que é para ver se me amou o resto da roupa que tem nos Stendhal! O homem está a fazer aquele exercício para manter a definição! Mas desde quando é que eles precisam treinar, Miguel? Os pretos pisos com os olhos ficam lá todos deferidos! Olha para a cara dele todo assustado a olhar para aqui! Tu sabes a merda que fizeste! Mas qual a merda? Até o homem não sequer fez nada! Mas não fez nada o quê? O preto é criminoso! Para além de ter roubado os calções, esta manhã deu um chapadão numa velhota roubou-lhe o saco das compras e dei de parto o guarda-chovencimal! Epá, mas o homem não tem nada cara disso! Oh, cá para mim estás a acomiçar o preto! Com você não dá para ter uma conversa! Misty Daddy! Vai lá para aqueles beijos! Não me digas que estás com vontade de dar um beijo naqueles lábios cardudos! Acha que sim! Oh, acho que sim! Estás sempre a defendê-lo? Cá, para mim queres lhe tocar aquela pele macia de golfinho! Não quero nada, ó Tom! Tu não me eneres Miguel! Tu estás justo de passar a língua naquela barriga cheia de abdominais mas parece uma tablete de chocolate milcado! Não se preocupe que isso não vai acontecer! Estou tramado contigo! Estou aqui a tentar entregá-lo à polícia e tu estás a tirar as medidas ao preto? Mas estou a tirar as medidas ao preto o quê? Pode chamar a polícia à vontade! Mas a polícia não vai conseguir apanhar Miguel! Olha lá para aqueles gémeos! Até se nem a polícia é capaz de apanhar você também não! Mas não sou capaz de apanhá-lo, o quê? É que eu estava lá na guinola faz tempo de apanhar preto! Só comi a meia dúzia de bananas no bolso e uma gentere! Mas você não pode matar o homem! Então vou precisar da tua ajuda agora quando o preto passar por aqui, agarra-se ou tira-lhe os galções líquidas que é chupiapicha! E vocês subscrevam o canal e metam o like do vídeo! E dia 7 de dezembro o Imperfecto vais fazer o stand-up comedy em Santiago do Cassei! A entrada é gratuita mas vocês têm que reservar o lugar com antecedência! Para mais informações clica no link da descrição! Tô a preto! Vais ver se a te apanhar é! Eu assim! Tô a preto! Tô a preto!